O Ministério Público Federal no Pará está pedindo aposentados e pensionistas de todo o país que denunciem descontos indevidos em benefícios. Uma liminar da Justiça Federal proíbe que as agências do INSS em todo o Brasil façam descontos nos proventos recebidos por aposentados e pensionistas que alegam não ter contraído empréstimos consignados junto aos bancos. A decisão foi tomada em ação ajuizada pelo Ministério Público Federal no Pará em 2008. O INSS tem que suspender de imediato os descontos sempre que o beneficiário informar que não autorizou a consignação e deve apurar se o empréstimo realmente existiu e se foi feito de acordo com a lei. Mas apesar dessa decisão, o MPF no Pará continua recebendo denúncias de descontos indevidos. O MPF pede que aposentados e pensionistas de todo o país que se sintam prejudicados registrem denúncia pela internet. O endereço eletrônico é cidadão.mpf.mp.br A assessoria de imprensa da presidência do INSS informou que cumpre a decisão desde 2008 e que todos os segurados que tiverem contratos supostamente fraudados podem procurar a agência do INSS mantenedora do benefício e fazer um registro de reclamação. O contrato será suspenso por 60 dias e a reclamação registrada na ouvidoria.